Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado novamente para mostrar para vocês aqui Nesse dia 29 de fevereiro de 2024, o último dia de fevereiro né, esse mês foi de 29 E esse ano é de 366 dias, e está se acabando o mês de fevereiro Mas achei do Rio Salgado não, olha aí o tanto que aumentou pessoal de ontem para hoje Olha, está quase cobrindo a pedra ali por completo ali, aumentou demais pessoal Quem é que eu para o canal David de Viana aí sabe, e viu que ontem estava com uma água Mas não estava com tanta água assim né, aumentou, acredito eu que foi as águas que já choveram lá para cima no Cariri De um açude de Juazeiro ontem lá no Marrocos, no Juazeiro Que estava sangrando né, e olha aí ó, muita água, onde é que a água está aqui ó Graças a Deus pessoal, graças a Deus, muita água Quando você acha que o Rio vai diminuir, toma chuva e ele aumenta de novo, graças a Deus Lembrando que isso aqui vai tudo para o açude castanhão né, muita água, muita água Agora está descendo bastante água de novo, para vocês terem noção aí ó Bastante água, vou subir na pedra aqui para mostrar mais de perto aqui Quase rentou uma pedra para vocês verem ó, olha aí ó Cobrindo a pedra bastante ó, bastante, só ficou aquela pontinha ali ó Fora né, e olha para onde está descendo aqui ó, muita água pessoal, muita água mesmo, aumentou bastante no dia 28 de Fevereiro para o dia 29 de hoje, que é o último dia de Fevereiro Esse vídeo está sendo gravado agora às 6h30 da manhã E é isso aí ó, segura castanhão, que esse ano tu bebe água demais Só pedi a Deus que em março e abril seja chuvoso, igual o março sempre foi Né, para continuar aí mandando muita água para o castanhão E é isso aí, quem não for inscrito no canal da Viviana, se inscreva aí, deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu!